Viva sexta-feira, hoje é dia do homem, de eu, aconselho que todos os homens abandonam as vossas mulheres, saem às 18 horas, voltam no domingo às 18 horas. O homem é aquele que tem namorada fora, o homem é aquele que tem filhos fora, porque num dia a mulher de casa vai te trair, você vai querer se matar, por quê? Se eu tenho uma mulher, o salário caiu, o homem está e fudeu, não! Homens, hoje abandonam as vossas mulheres quando forem 18 horas, voltam no domingo também às 18 horas, já? Epa, eu estava me esquecendo, parabéns ao arquiteto rapaz, presidente emérito José Eduardo Luiz Sano, estás de parabéns, já é uma cota, são 78 anos, estás de parabéns, é? Então, hoje é dia do homem, e tem uma novidade, aproveito já para passar a publicidade, para você que é angolano, que vive em Portugal, uma capa, para você que é em Portugal, para você que é angolano, vive em Portugal, a empresa ED de Constituição Civil está a dar 35 empregos, ATT, você que é angolano, essa empresa de Constituição Civil, ED de Constituição Civil, está na rua 6 de janeiro, no Lavratio Barreiro, mano, entram na rede social, é só ED de Constituição Civil, hoje é sexta-feira, abandonam as vossas mulheres, voltam no domingo às 18 horas, o homem é aquele que tem 5 mulheres, o homem é aquele que faz filhos fora, já? Viva sexta-feira, viva os homens! Felicidades, paz e amor e Zé Du, One!